Nesta quinta-feira, ontem, a Polícia Civil de Três Lagoas realizou a prisão de um ladrão. Ele, gente, o autor, ele tem pelo menos 15 furtos registrados a estabelecimentos comerciais aqui da nossa cidade. A Beatriz Benedetti, ela tem mais informações pra gente. Câmeras de seguranças flagram o momento que o suspeito abre a porta de um estabelecimento comercial, que fica na avenida Capitão Olinto Mancini, na madrugada de terça-feira. Ele danifica o trinco da porta, invade o local e furta uma televisão. O setor de investigações gerais de Três Lagoas conseguiu fazer a identificação do suspeito e fez a prisão em flagrante. Durante o depoimento, o homem confessou que teria cometido outros 14 furtos em estabelecimentos comerciais de Três Lagoas. O delegado da SIG, Ricardo Cavanha, explica como era a ação do indivíduo. Estávamos procurando ele já há cerca de três meses. Desde então, ele vinha praticando furtos reiterados a estabelecimentos comerciais aqui em Três Lagoas. No primeiro e no segundo furto, nós conseguimos identificá-lo, mas não era uma situação de flagrante. Então, ele foi ouvido, foi indiciado e, observando as formalidades legais, ele teve que ser liberado. A partir de então, com a identificação de sua imagem, nós começamos a monitorar as ações que vinham sendo feitas nos estabelecimentos comerciais. E aqueles locais que tinham câmeras de segurança, nós vimos que era sempre este mesmo indivíduo, que usava sempre o mesmo método para entrar nesses locais e cometer os crimes de furto. O delegado destacou que o suspeito foi encontrado dormindo em uma casa abandonada no momento da prisão. Logo que vimos a imagem, no começo da manhã, logo no início do expediente, já identificamos. E aí, formou-se uma equipe de policiais civis. E aí, a gente, diante de informações obtidas com a participação de outras delegacias, inclusive, nós chegamos ao local em que ele estava. Era um imóvel abandonado e encontramos ele em uma das kitnets ali enquanto dormia. Os casos de furtos levantam um alerta na cidade. De acordo com os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, já foram registrados 165 casos de furto nas três primeiras semanas de janeiro, em Três Lagoas. O delegado ressalta que os objetos que foram furtados na última ocorrência foram recuperados e devolvidos para as vítimas. Junto com o ladrão, ainda tinha alguns equipamentos de furtos anteriores, que também foram apreendidos e estão sendo restituídos aos proprietários. Mas a polícia segue com o rastreio de todo o material que ele furtou durante os últimos três meses. O homem disse que entregou os produtos em pontos de venda de drogas da cidade. Além disso, Ricardo Cavanha destaca o trabalho que a Polícia Civil está fazendo em Três Lagoas no intuito de combater esses crimes. Olha, a gente tem trabalhado aí incansavelmente para combater esses crimes de furto e roubo que tem ocorrido não só na área central, mas ali no bairro Paranapungá. Tem tido um volume grande de furtos aqui, Jardim Novo Aeroporto, e também nas regiões um pouco mais distantes do centro. Mas a Polícia Civil tem trabalhado incansavelmente, não só para flagrar esses indivíduos praticando os crimes, como também para identificar quem são os autores e, mesmo que seja depois da situação flagrancial, conseguir identificá-los, indiciá-los nos inquéritos policiais e aí poder representar pela prisão preventiva desses indivíduos por esses crimes que têm atormentado não só os comerciantes, mas como também toda a população aqui de Três Lagoas. Obrigado.